e eu há uns quatro meses eu troquei de número de telefone né Ui e aí essa pessoa que eu assumi o ex-dono é o ex-dono troquei tá eu tinha um número muito viciado tá aí o novo família amigos e beleza me ligaram esse primeiro de segundo dia assim já é Lourival não sei o quê aí eu falei não deixaram nem falar que não era o tal de Lourival e pronto veio era um cara falou assim é você não tem ver não tô brincando as meninas atendimento lá estavam perto de mim você não tem vergonha de dever não aí cara eu fiquei ouvindo assim ele é ser devido na porta da sua casa o cara falando assim cara eu falei eu falei gente que assim é e hoje com todas as leis que existem que naquela época não não tinha todas as leis e outra é gente a sensibilidade que eu conheço muita gente que agora posso para mim e conheceu de sabor do desemprego e seu de sabor de de viramento de quebrar enfim é a sensibilidade 00 eu fiquei pensando aí na terceira quarta ligação eu fiz um não deu uma mensagem formal para o banco que estava representando o banco ele ficou que era uma empresa de cobrança tal e bloquear foi não se foi não é mais do seu Lourival essa é uma dica e eu falei assim essa é uma dica porque o que as pessoas fazem elas ficam mas eu não sou o Lourival falando com o atendente o atendente outra dica ele não tem acesso ao cadastro então quando você fala tira o meu nome daí para o atendente o atendente não pode tem alguns são até bacaninhas que eles falam aí tá bom querido eu tiro o seu nome mentira ele não pode não pode então essa é uma dica mandar um e-mail ou rede social manda mesmo o e-mail funciona mais porque ele é mais oficial digamos é mandar um e-mail dizendo estão me ligando meu número é tal nesse meu caso não me ligue mais nesse meu caso até eu posso falar aqui e elogiar inclusive né esse meu caso era o banco BMG e eu sou eu sou eu sou eu sou isso eu mandei para ele responder no mesmo dia não respondeu responderam porque essa má prática de cobrança eles pediram desculpa se você não tem controle porque é uma venda de uma venda de carteira já não tem controle não eles foram super solistas eles falaram assim a partir do momento que a carteira é comprada de cobrança então a gente perde controle e para na mão de alguém que não a gente não tem realmente é como doutrinar como não sabe o que que o outro tá fazendo não tem assim eu sempre compreendi isso porque ele só que era uma ajuda de ser o lorival sobre os solistas bem legais lorival inclusive o lorival para lorival vai lá né ou então liga para lá uma negociada no telefone lorival pede aí memória de cálculo né e o valor original da dívida teve um outro ponto também que achei que eu fiquei bem pensativo nesse foi assim fiquei assustado eu fui na casa da minha sogra que foi um final de semana eu pedi pizza não reparei é sempre nunca deixo dinheiro em conta corrente deixa sempre deixa o vídeo no mínimo em conta corrente né E aí eu entrei 50 ou 80 reais no cheque especial e aí na segunda feira eu já vi aplicativo aí tava lá tá precisando de crédito tem que aprovado você tá meio quebrado aí eu tenho dinheiro beleza aí eu falei deixa eu ver assim como que hoje graças a deus eu já tomei muito crédito na minha vida eu já me enrolei muito também se aprende se aprende você tenta é enfim até aqui hoje felizmente eu não preciso eu fui eu fui dar uma uma olhada para ver como que era a jornada né e assim o banco ele me oferece é é um grande banco que eu não tenho relacionamento mais eu fui obrigado a ter relacionamento por um período é mas assim esquece é esse banco no banco que eu sou muito muito fã eu olhei ali e beleza eles ofereciam 95 por cento do cdi para eu aplicar meu dinheiro é como tem especial segundo eles no cdb certo quando eu olhava e aí quando eu olhava no crédito de dinheiro lá tá ok mas também dava eu tinha um limite de 15 mil reais pré-aprovado se eu fizesse em 48 parcelas dava 48 parcelas de 2.850 aí até eu mostrei quase o triplo eu mostrei na escola assim eu falei gente não 48 de 2.850 isso daí 48 48 é a pessoa assim então assim é cinco parcelas bem 16 parcelas tava pagaria toda todo o contrato o risco teria eu ficaria 42 meses e meio pagando juros assim mas é tão absurdo isso que eu falei assim eu olhei assim a taxa acho que 13. alguma coisa por cento ao mês tal e eu fiquei pensando eu falei e muita gente infelizmente poxa você imagina numa situação que você tem um filho doente uma mãe doente você tá doente você vai tomar esse crédito você não vai fazer conta você não vai pensar é e assim e aí eu falo poxa é não é inteligência comercial isso daí porque você tá fazendo que a pessoa entre num buraco assim sem fim a pessoa não consegue pagar alguém que precisa tomar 15 mil reais de empréstimo ela não vai conseguir pagar 48 parcelas de 3.000 para três e assim óbvio que não assim é muito muito então se vê e quanto mais estende esse prazo pior fica